Nós estamos aqui na ex-sede da AECO. Terça-feira, 19 de junho, a AECO está retirando os materiais inservíveis, eletroeletrônicos, já que aqui servia como um ecoponto, um ponto de coleta. Por conta de uma ação judicial movida pela Prefeitura Municipal, inclusive após a primeira instância, o julgamento de um eliminar em favor da Prefeitura Municipal, houve o agravo de instrumento para o tribunal e manteve a decisão em primeira instância. E para a AECO, neste momento, é um momento de luto, já que muitas pessoas estão vindo aqui para deixarem esses materiais inservíveis e não estão mais conseguindo ser recepcionados esses materiais. Nós conversamos com o Gilnei Guigoto, que está cumprindo a determinação judicial de retirar esse material daqui e perguntando, E agora, para onde os munícipes de Bento Gonçalves irão mandar este material, que é altamente nocivo se ficar exposto na natureza? Bom dia a todos os amigos do Grupo RS Com. Infelizmente, a partir de hoje, nós estamos cumprindo uma medida judicial, estamos entregando a sala na qual permanecemos por 11 anos e meio e o que ocorre hoje é que estamos entregando o último caminhão do ano e provavelmente seja o último depois de todos esses anos. Vamos sair daqui, as pessoas que quiserem vir aqui não poderão mais entregar o material porque será fechada a entidade. E nós estamos tentando locar uma sala, talvez em outro lugar, com recursos próprios, mas tem dinheiro no Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente para projetos ambientais. Nós vamos tentar essa alternativa após sentar com a direção, mas eu quero dizer aqui que, infelizmente, nós não tivemos tempo para nos organizarmos e locarmos uma sala. Então, quem chegar neste momento aqui vai ter que voltar para casa com o seu resíduo eletrônico porque não vai ter mais o ecoponto funcionando. Eu gostaria também de dizer que nós iremos pedir um apoio ao SIC de Bento Gonçalves, nós iremos pedir apoio ao CDL de Bento Gonçalves e ao SIN de Lojas de Bento Gonçalves porque a Lei nº 12.305, artigo 33, diz o quê? Que cada consumidor de produto eletroeletrônico tem que devolver onde compra. Isso a gente entende que não está acontecendo por vários motivos. Não é culpa diretamente do logista, porque existem materiais que têm muitos anos e as empresas que produziram esses eletroeletrônicos já fecharam. Então, o que a Eco faz hoje? A Eco resolve um problema parcial da logística reversa aonde não tem como devolver esses eletroeletrônicos de muitos anos. O que está funcionando na logística reversa hoje parcialmente? Lâmpadas, pilhas e tôneres de impressão, porque esses materiais, eles são o quê? São rapidamente descartáveis, mas tem como você fazer a logística reversa. Já esses materiais filmados aqui pelo grupo RS Com, tem TVs e computadores que têm 10, 20, 30, 40 anos de existência. Então, como vão devolver esse tipo de material que praticamente é uma sucata eletrônica? Então, a Eco era, até este presente momento, uma alternativa à lei 12.305, artigo 33, que funciona parcialmente. Então, nós pedimos que essas entidades na qual eu citei se enganchem conosco. Eu quero agradecer todas as mensagens de apoio à nossa entidade e dizer que, se depender da Eco, nós teremos um novo lugar. Quero agradecer o grupo RS Com, que foi parceiro conosco. Nós iremos, com certeza, também nos reportar ao Ministério Público, através do senhor promotor, Rélcio Resmin de Menezes, que é da área ambiental, e deixá-lo a par do que está acontecendo neste momento aqui. E querer dizer que, se nós tivermos um lugar, a gente vai, novamente, pedir à mídia para que essas pessoas, neste momento, aguardem, deixem seu resíduo em casa, porque não terá outro ecoponto, para que a gente possa, neste novo lugar, continuar o nosso trabalho. Obrigado.